Olá, amigos do meu Tocantins. Recebo com muita alegria no dia de hoje, dia 3 de novembro, o presidente da CAF, que é o senhor Sérgio Dias Granados, que é da Colômbia, nascido na Colômbia. E a CAF é um banco que só financia a América Latina, os países da América Latina onde o Brasil está. Chegando no Tocantins, eles já financiaram asfalto para Palmas e Araguaína. Foram dois grandes financiamentos que foram muito úteis para que as duas cidades que ainda estão sendo asfaltadas com esse recurso pelos prefeitos atuais, prefeito Wagner e a prefeita Cíntia. E ainda fizeram e financiaram essa estrada que está sendo asfaltada para o Jalapão. Então, recursos deste banco. O que eu estou discutindo aqui com ele no dia de hoje e toda a sua equipe aqui maravilhosa, os vice-presidentes, os dois vice-presidentes são brasileiros, tanto o Antônio Silveira como o Jorge Abate, e que vão colaborar e nos ajudar nesse sentido. É incluir Paraíso, Porto Nacional e Gurupi nos próximos financiamentos. E quem sabe, estudando a forma do próprio governo do Estado, receber o financiamento das estradas via CAF. Então, é um financiamento precioso, específico para a nossa região da América Latina, Brasil, Tocantins e os estados que quiserem. Então, eu estou bastante animada que nós possamos, num futuro bem próximo, financiar essas três cidades novas, as outras maiores do Estado e também as estradas, as TOs, que estão em calamidade total, presidente, lá no Tocantins. Então, muito obrigada e muito prazer de recebê-lo aqui no dia de hoje. Obrigado, senadora. Muito obrigada. Efectivamente, para o CAF Banco de Desenvolvimento da América Latina, é um grande prazer estar com vocês, repassando o mapa dos Tocantins, vendo o que já temos feito e o que vamos fazer. O mais importante, nos próximos cinco anos, seguir trabalhando de la mão do setor público, do setor privado, dos municípios, para fazer o desenvolvimento agrícola que se quer em essa zona, para o Brasil e para o mundo. Porque esta é uma nova fronteira agrícola, uma grande oportunidade para todos. O mapa do Piba inteiro é uma grande oportunidade, onde a CAF pode financiar através desse banco, do seu próprio banco. Então, eu digo, amigos, que o nosso próximo passo é levar os prefeitos e o governador do Tocantins para ver as condições e a forma que nós poderemos trabalhar para fazer esses financiamentos com muita maturidade, com muito equilíbrio e responsabilidade, como fizemos no passado. Nos governos iniciais, Avelino e Siqueira Campos, nós fizemos 5 mil quilômetros de asfalto no Tocantins. O que nós queremos é dobrar o número de asfalto do nosso estado para ele se desenvolver. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.